Que tal a gente aproveitar essa época eleitoral muito doida que impregnou aqui no nosso Brasil, hein? E vamos ver as melhores misturas de política com piada. Pra gente relaxar um pouquinho dessa doideira aí, né? E quem sabia fazer isso bem era o Planeta e Caceta Urgente, que há um tempinho atrás sabia como dar um relax nos nervos, né? Com os melhores candidatos pra uma eleição. Eu queria pedir pros meus eleitores a votarem em mim. Se você não escolheu ainda seu candidato, nada melhor que apresentar alguns candidatos bem safos, né? Já pra ir se acostumando. Interrompemos esse programa com a maior má vontade, por determinação da lei 666, meia mole e meia dura, para a exibição do otário eleitoral gratuito. Eu sou o candidato Altamirando Praxedes. Não jogue fora o seu voto. Antes de votar, é preciso conhecer o perfil de cada um dos candidatos. Este é o meu perfil. Você nunca sabe de que lado estão esses candidatos que andam por aí. Eu não. Estou sempre desse lado, que na minha opinião, é o meu lado mais bonito. Você não acha? Se você acha a eleição um pole, eu sou o candidato certo. Eu não vou fazer promessa, porque no dia seguinte eu vou esquecer tudo que eu falei. Aperte o botão que tem nas duas urnas na sua frente e vote em mim e em mim. Você me conhece? Conhece? Então me diz quem eu sou, porque eu levei uma paulada na cabeça e não lembro de nada. Vote em... em... Como é que é mesmo? Ah, vota aí, pô. Daqui a uns dois meses, você já esqueceu mesmo quem votou? Meu nome é José da Silva. Sou candidato pelo partido semi-analfabeto brasileiro. Defendo as pessoas que não sabem ler direito. Nós exigimos mais tempo de horário eleito, eleito, eleito. Vocês me conhecem. Eu já trabalhei em milhares de anadotas, dando muita alegria à família brasileira. E agora estou aqui para pedir o seu voto. Eu fui o autor da lei que garante o emprego de dez portugueses para cada troca de lâmpada queimada. E para aqueles que duvidam da minha capacidade intelectual, quero dizer que montei um quebra-cabeças em seis meses, quando na caixa estava escrito que era de dois a quatro anos. Jamanta candidato. Jamanta deputado federal. Jamanta quer ir para Brasília. Por motivo de seu falecimento, o candidato Jamanta não está mais concorrendo à vaga de deputado federal. Jamanta não morreu. Jamanta não morreu. Jamanta morreu. Jamanta morreu. Jamanta morreu. Falou bem e falou certo. Como nada é perdoado pelo povo do caceta, nem os presidentes escapavam e caiu nas garras do bom. Um novo aumento do salário mínimo. Presidente, com todo respeito, o senhor não acha esse novo aumento uma merreca? Bom, veja bem. O aumento de dez reais é um aumento substancial e o trabalhador está satisfeito. Você quer ver só? Ô negão, vem cá um instantinho. Você não acha que um salário de cento e trinta reais é um bom salário? Acho. Inclusive, com esse novo salário mínimo, eu vou comprar um Roy Royce, uma cobertura em Nova York, vou arrumar três amantes e ainda vou criar cavalo de raça no meu aras. Peraí, por acaso o senhor está gozando da minha cara? Tô. Mas foi o senhor que começou. Ficou na dúvida? Tá bom. Olha aí mais alguns bons candidatos. Interrompemos esse programa por ordem do Supremo de Frango Eleitoral, de acordo com a lei 6666-mole-meia-dura, para exibição do otário eleitoral gratuito. Quero ser deputada. Para isso, conto com sua vota e com a ajuda de minha mulher, Sarah, que sempre esteve comigo nas momentos mais difíceis. Quando perdi tudo no crack da bolsa de 29, Sarah estava da meu lado. Quando perdi tudo no Segunda Guerra Mundial, Sarah estava da meu lado. Quando perdi tudo na Plano Color, Sarah estava da meu lado. Mas tu dá um azar desgraçado, hein, Sarah? Só falta eu perder uma eleição por sua causa. Vota em mim. Que urubu, que pé frio, desgraçado, Sarah. Mas ainda é possível, Sarah? Meu nome é John Smith. Eu sou um tradicional... Meu nome é John Smith. Sou o candidato da globalização. O deputado brasileiro é uma carroça. Eu sou o único candidato importado diretamente de Miami. Não vou ser a voz do povo no Congresso, porque preferi escolher a voz do dublador do Arnold Schwarzenegger, que é muito mais maneira. Hasta la vista, baby. Eu sou Maria Tanajura, formiguinha do Irajá. Sou de luta, trabalho duro, pegando pesado todo dia. Estou lançando a minha candidatura com o apoio do companheiro Elefante, que teve a gentileza de me ceder o seu horário no programa eleitoral. Obrigada, Elefante. Obrigado nada. Vamos baixando essa calcinha que eu quero fazer logo essa coligação. Temos que levar o nível do debate. Chega de baixarinha. Esse país tem que voltar a crescer. Quem espera sempre alcança. Quer dizer, às vezes alcança. Alguém dá um banquinho aí que eu não estou alcançando isso. Sapatão, voto em sapatão. Com o seu voto, vamos levar o lesbianismo até a zona oeste. Minha amiga, conto com o seu velcro. Quer dizer, com o seu voto. Vote em mim, Neuz Odete. A lésbica da Taquara. Na eleição passada, nós tivemos tão pouco tempo que eu nem pude me apresentar direito para o eleitor. Só deu tempo de mostrar o primeiro verso do meu subinho. Vocês lembram, não é? Coisinha. Pois é. Agora, nessa eleição, nós fizemos várias coligações. O nosso tempo aumentou. E agora eu vou poder dar continuidade à minha obra. Que é mais ou menos assim. Coisinha. Como não podia faltar o mais culto da língua portuguesa, o seu Crayson. Em debate político. Seu Crayson, o que o senhor pretende fazer pelo meio ambiente? Eu pretendo que o meio ambiente seja um ambiente inteiro. E eu também pretendo acabar com esse tarde defeito estufia. Porque o culpado desse defeito estufia é essa cambada de ozônio. E o senhor, candidato Vandernei, o que o senhor pretende fazer com o buraco do ozônio? Veja bem, Miriam. Eu achei essa sua pergunta muito maldosa, entendeu? Você fez ela só porque eu sou o candidato do partido da sauna gay. Mas eu queria deixar bem claro que nós achamos que o buraco do ozônio é um problema dele, entendeu? Ele faz o que quiser com o buraco. Aliás, eu nunca vi o ozônio numa sauna gay. Quais são as suas considerações finais? Eu queria pedir para os meus eleitores a votarem em mim, que sou macho. Já escolheu o seu candidato? Então bora se divertir. E dar risada, que chorar de raiva, dar ruga na testa, já dizia minha mãe. E eu vou deixar aqui mais um videozinho da hora sobre política e piada, tá bom? Compartilha, comente e curte. Valeu!